Música 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 Amor, salena encarnada Amor, salena encarnada Música Eu invado a meia-noite Lua cheia da madrugada Te feiti-se com a gelança Agora é mais forte Oh, aquele amor Amor, salena encarnada Amor, salena encarnada Música Eu invado a meia-noite Lua cheia da madrugada Te feiti-se com a gelança Faz salena encarnada Se feche, se faz gelança Ajuda aí! Faz a lenda encantada Sassim,otorpeu 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 Seu merão na perna Sassim,otorpeu Vem a caminhada ao alhóis Sassim,otorpeu Tudo em longa na roça Legenda por Sônia Ruberti